E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Gameplay de Metro 2033. Vamos continuar aqui nossa campanha em Dead City 2, galera. Já agradeço de antemão quem tá dando like e comentando nos vídeos aí. Batemos a meta de 500 inscritos, cara. Vocês são muito bons, galera. Muito obrigado aí. Vambora. Simbora. Cadê? Vai falar nada não, Artyon? Acho que ele não fala nada aqui não. Aê! Beleza. Foi exatamente aqui que a gente parou no vídeo passado, se eu não me engano. É, foi exatamente aqui. Simbora, mano. A água tá irradiada. Nossa, olha essa merda, cara. Espera aí. Vou explorar pra esse lado aqui primeiro, galera. Ih, tem uma 12 aqui. Esses caras, pra quem não tá ligado, são Scavengers. Eles morrem buscando suprimentos na superfície. A maioria são bandidos. Pra cá não é... Que barulho é esse, mano? Ah, era aquele demônio, cara. Nossa. Ah, tá. É o galho da árvore que tá entrando na textura ali, mano. Que viagem. Beleza. A gente vai ter munição de sobra pra vender quando chegar na cidade, não vai? Filho da puta, mano. Ah, o cara aqui. Nossa, que monstro, filha da puta, velho. Vamos catar coisas aqui. Isso aqui é uma arma? Não, tá quebrada. Se era uma arma, era, mas não dava pra pegar. Tamo quase cruzando a... Cara, esse jogo é muito bom, galera. Muito imersivo. Isso é de 2010, mano. Acho que já é a quarta vez que eu falei isso. Vou embora. Vai embora, filha da puta. Vai embora, bicho. Caralho, mano. Vambora. Tem inimigo vindo. Tem inimigo vindo. Cara, o bicho dá um tapão. Meu Deus do céu, cara. Toma. Corre, corre, corre. Cara, precisa trocar um filtro? Manu. Caralho. Que viagem. Corre, corre. Certo. Parece que o Bourbon tem amigos em Dry Station. É, vambora. Beleza. O lugar é controlado por bandido, então. Cara, quem será que é esse amigo do Bourbon, mano? É. 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 O AK-47 dele. É. 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 O que ele tem aqui? A doze automática dele. Vamos carregar. É isso, mano. Cara, a gente tem que passar daqui em stealth, galera. Peraí o eu. Vamos dar uma olhada pra cá. Desliga a luz. Ah, tô com a máscara, pô. Beleza. O que é isso aqui? Ah, tem faca de arremesso também. Beleza. Beleza. Dá pra furar com uma mão e arremessar com a outra. Mas será que eu sou obrigado a matar os inimigos? Qual que é o meu objetivo? Try to help poor bone. Beleza. Tem que ajudar o burbão. Simbora, mano. Acho que eu consigo passar por aqui. Oh, eu vim bem escondidinho aqui, mano. Ah, mano, não. Ah, jogo. Filho da mãe, cara. E eu não consigo passar por aqui. E eu não consigo passar por aqui. Vamos embora. Beleza. Vamos continuar com cuidado. Vamos voltar, vamos pegar as coisas. Eu acho que a melhor opção aqui é passar em stealth, mano. Se a gente tentar brigar com qualquer um, a gente morre. Tem muito inimigo armado com a K-47, cara. A K-47 é a faca perfeita pro combate. Tá, a gente tem meio que uma noção de pra onde ir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tem dois inimigos aqui, mano. Tinha uma armadilha bem aqui, mano. Parece que eu pisei. Como que esse cara aqui morreu? Ah, o Ken deu uma flechada nele. Será que ele pisou em alguma trepa? Tinha uma flechada nele. Você acha que ele vai tentar? Pode, mas é para o seu estilo. Se é ruim, pode simplesmente se desmarrar. Um bom jeito. Consegui passar, vou descer nesse buraco aqui, ae. Pera, não, 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 tá errado, mano. Ah, mano, o geral me viu, cara. Como é que pode, cara? Todo mundo me viu. Vou ter que matar todo mundo. Vou ter que matar todo mundo. Infelizmente, queria passar em stealth. Não era o que eu queria, mano. Queria passar escondido aqui. Infelizmente, os caras me viram. Não é minha culpa. Não, 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 não. Quem tá atirando em mim? da onde? Nossa, não tem como não tem como ver, é foda, mano. Morreu. Caramba, cara, era de lá? Esses caras tão loucos, eles ficam... Eu acho que eles estão aqui em cima. Olha isso, cara. Entriguei a armadilha. Nossa, tomei um tirão, mano. Beleza. Esse foi. Pra vocês não falarem que eu não tentei jogar em stealth? Pelo menos eu tentei no comecinho ali. Ok, morri. Ok. Ok. Ai, cara. Vamos ver de novo. Como que esse cara aqui morreu? Ah lá, morreu de novo. Ora. Pomei, por favor. Pemi, por favor. Pega. Pena. O que é ele? Você pensou que com o nosso proprietário e ele vai perdê-lo? Mas pode ser assim, se você era o proprietário antes. Isso é verdade. Há tantas perguntas que até a mão, eu acho que até o утro não vai dar uma olhada. Você acha que ele vai tentar? Pode, mas isso é para o настроimento. Se lente vai, pode simplesmente mas queira, mas queira, mas queira. Ah, mano. Eu não acredito nisso, cara. Será que se eu me esconder aqui ninguém me vê? Eu vou ter que lutar de novo, mano. Ah. Olha os caras. Acertei a cabeça do cara com a faca. Acertei a cabeça do maluco. E aí origina E aí Esse com um O que é isso? O que é isso? Cara Mano Tá foda aqui Uhum Parece que meio que a gente passou Tá em stealth sem condições, cara Ó, tinha um buraco Aqui não dá Vou dar choque nessa porra Quero explorar, mano Tem munição pra pegar Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Nossa Puta merda Mataram o Bourbon, mano Ah, foi esse cara Você pode apurar seu оружio, jovem Pecador, mas esperado para aqueles como ele Meu nome é Hã Eu acredito que nós melhoramos Deberíamos ir embora A cara de loucura A galera do mal Agora vai aparecer aqui caramba mano então foi esse velho que salvou a gente que meio que deu uma flechada no cara como eu disse o personagem sentiu a presença de alguém lutando do nosso lado matando os bandidos foi o khan e a gente se arrepende da morte do khan embora não tenha sido nossa culpa na embora os personagens desse jogo são muito bons como é que tá a lanterna tá fraquinha mano ninguém anda por aqui nem rato anda por aqui beleza ouvi como eu faço pra ouvir nossa criança caralho velho as vozes dos túneis causam uma influência na gente ele conhece o túnel e o túnel conhece ele caramba mano e eu acho que é muito importante eu acho que é muito mais importante eu espero que você tenha ouvido meu te deixa eu ficar aqui eu vou deixar um pouco aqui eu vou deixar um eu E olhe em frente. Não pense que quem está aqui é utilizado. Nós devemos sobreviver eles. Não se ligue ao siluete. Cuidado. Beleza. Vamos lá. A gente não pode tocar nas silhuetas das pessoas. Cara, que jogo louco, velho. Uma criança. Uma criança. Continua. Estão no Artyom. Mano, que viagem, cara. O Cunion fica revivendo o passado toda hora, mano. Caralho. Vamos lá. Acho que essa é uma das cenas... Eita porra. Eita porra. Acho que essa é uma das cenas mais legais dos videogames. Tem uma batalha aqui há muito tempo atrás. As pessoas ainda estão lutando a batalha. Caramba. Caramba. Beleza. Será que o velho lutou aqui há muito tempo atrás? Ele estava junto. Só ele sobreviveu. O velho lutou. Como eu estava falando, galera, essa é uma das partes mais legais do mundo dos videogames, cara, na minha opinião. Essa cena do metrô, onde a gente vê as almas... Ah, diabo. Da puta. Essa cena que a gente vê as almas das pessoas e vê o tempo voltando. Cara, isso é muito legal, mano. Barulho de bicho, isso é muito legal. Barulho de bicho, isso. Barulho de bicho, isso é muito legal. Barulho de bicho. Barulho de bicho, isso é muito legal. Que pistola é essa daqui? A minha acho que é melhor. Eita porra, eita porra. A de ação comendo o rabo da gente ali. Nossa, mano. Não tem lugar seguro pra passar. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Nossa, Kahn era um homem diferente, estranho. Mas eu suponho que ele era também um homem do seu tempo, se movendo entre as trevas e a luz, buscando respostas enterradas nos escombros. Caramba, a anomalia. Beleza, galera, próximo episódio a gente continua a nossa exploração desses túneis aqui, e nossa sobrevivência junto desse personagem novo aqui, beleza? Falou! Esse foi o Metro 2033, galera. Tchau, tchau.